A deputada Carmen Zanotto e o deputado Rubens Bueno do PPS participaram na manhã desta quarta-feira da reunião de reinstalação do Grupo Brasil-Itália na Câmara com outros parlamentares e o representante do Ministério das Relações Exteriores. Ficou decidido que novo encontro será realizado no próximo dia 20 para eleger os membros da Comissão Diretora do Colegiado e também para deliberar sobre o programa de trabalho para este ano. Carmen Zanotto falou da importância do grupo com trocas de experiências na área de saúde. Bom, além de estreitar as relações entre esses dois países, é a troca de experiências. Nós, por exemplo, na Comissão de Seguridade Social e Família, a Frente Parlamentar do Diabetes já organizou uma audiência pública trocando experiências sobre a política pública de tratamento dos pacientes diabéticos. Então, tem toda essa conotação de estreitar as relações, mas em especial também da troca de experiências entre os dois países.